Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer o desenho de outro arranjinho, mais ou menos lembrando esse, olha como ficou. Aquele primeiro que eu fiz, eu fiz pra um tipo um pano de cozinha, né? Um pano de prato, um conjuntinho de cozinha, um desenho bem menor. Daí eu recebi pedido pra pintar essa florzinha em outro tom, pra que a gente pudesse ter uma visão de ele em outro tom. Pra gente não ter que fazer o mesmo desenho, pintar o mesmo desenho outra vez, então eu peguei um tapetinho e vou fazer um novo desenho. A mesma flor, porém um desenho diferente pra gente tá pintando, tá bem? Aí eu tô jogando as ideias novamente. As ideias pra esse desenho não é diferente da outra, né? Do outro que a gente fez, do outro risquinho. Primeiro eu vou puxando os galhinhos, vou criando umas folhinhas mais enlarguecidas. Eu quero ter o espaço onde eu vou colocar as minhas flores. Você pode no seu desenho aí, colocar algumas flores centrais também, não tem problema. As minhas eu vou colocar mais laterais. Eu vou deixar o ponto central para fazer algumas flores de batidinhas. Eu não vou fazer diferente só o nosso risquinho, vou usar, né? Mesmas folhas, mesmas flores, mas eu vou também colocar uma ideia, assim, diferente na pintura. A outra nós colocamos umas batidinhas, como umas avenquinhas. Pra essa eu vou trazer umas flores de batidinhas. Vou fazer vários botõezinhos aí em volta. Bem mais do que o outro, uns maiores, outros menores. Olha só. Vou colocar vários risquinhos, como umas folhinhas mais alongadas. Na outra a gente colocou batidinhas como avenquinhas. Pra essa eu vou colocar a região central flores de batidinhas. E pra esses risquinhos, vou trazer mais a ideia de umas folhinhas alongadas, né? Não galhinhas segurando folhas menores. O desenho desses botõezinhos é bem simples. Veja que eu coloquei por aí como se fossem vários desenhos de pingo de água, vamos dizer, né? Agora, eu venho partindo esses pinguinhos de água que eu desenhei. Essas folhas enlarguecidas, eu vou aí dando mais cor, né? Pra você poder enxergar. Eu também não vou colocar muitas, vou colocar algumas. Eu vou colocar uma quantidade maior de folhas fininhas e alongadas. Aquelas que a gente faz uns contornos. Aí, vão ficar os cabinhos, todos os cabinhos virão pra essa região. E a parte de cima, eles vão, né? Abrindo em galhinhas de flores e em folhas. Em folhas tanto essas mais enlarguecidinhas, quanto aquelas bem fininhas. Como se fossem aquelas matinhas, né? Que chamam de matinhas. Olha só como é prático fazer o desenho dessa flor. Aí, eu peguei aquele pinguinho de água, saí tirando duas sépalas. E o restante que sobrou, sobrou em duas pétalas também, né? Sobrou em pétalas. Aí, mais um. Eu faço um corte central. E afino mais a pontinha das pétalas. Aí, em cima, a gente vai colocar uns risquinhos, como umas sépalazinhas menores. Aí, meu pinguinho, ó, que eu separo as pétalas de sépalas. E dessa forma, a gente vai fazendo esse desenho, que é um desenho bem fácil, bem rápido. E a pintura também não é diferente. Aí, mais um, só que esse daí é bem grande. Esses risquinhos aí, são umas sépalazinhas em cima dessa maior. Veja aqui, tudo isso que parece ser umas folhas grandes, uns pingos de água, que lembra, né? Viram botõezinhos. Mais um, olha só como é prático. Esses maiores, eu vou abrindo a pontinha das sépalas. Os menores, eu vou deixando ela fechadinha mesmo, pode deixar fechadinha. Bom, gente, e assim, não é? Vai sendo formado mais um desenho dentro do mesmo motivo, mesma flor. E fica uma nova ideia aí pra você tá pintando na sua casa. Olha só o resultado final. Beijos e até a pintura. Tchau! Tchau!